METABARÃO 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 Então nesses bastidores de publicação a gente tem um desenvolvimento maior do universo do Incao Que é um futuro bem bizarro, bem psicodélico Que é interessante, ele tem algumas coisas bem legais E eu já fiz vídeos sobre os três Incais aqui no canal Depois vocês veem, vou deixar linkado os vídeos Bem, quando o Pipoca Nankin anunciou a casta dos metabarões Eu fiquei bastante esperançoso de ver a revista, com uma expectativa bem grande Porque eu ouvi falar muito bem dessa história E agora pelo tom, vocês já vão ver e já vão me colocar no cancelamento Porque casta dos metabarões, por muitos, é considerado um mega exemplo de ficção científica e tal Com guerras, questão espacial, sociedades Mas pra mim foi um porre muito aborrecente O desenvolvimento da história Eu gosto, eu tô com uma relação de amor e ódio com o Jodorowsky Eu gostei do primeiro Incao, não gostei do antes do Incao, gostei do depois do Incao Gostei da outra revista que eu falei, o Ron Solo que eu falei recentemente Tô olhando aqui pra trás que eu tô vendo a lombada E agora a caça dos metabarões Eu não gostei por vários motivos O desenho do Jimenez, ele é bom pra caramba Ele tenta trazer essa coisa mais realista do traço e tal Mas os roteiros foi complicado Bem, além dessas oito edições Tem alguns especiais também Que é justamente o que a Pipoca Nakin vai trazer nesses três volumes Volume 1 foi finalzinho Chegou na verdade no começo de janeiro aqui pra mim Volume 2 deve vir pro final do ano Volume 3 ano que vem Ou talvez no meio do ano, volume 2 Final do ano, no ano que vem, volume 3, enfim Mas ainda vai ter um material inédito São mais oito volumes Foram lançados entre 2015 e 2022 Com o Jerry Frizen e o Nico Herricon No roteiro e desenho Então já não é mais o Jodorowsky e o Jimenez Enfim, o roteiro, a história é estruturada Pra explicar quem são O que é essa casta dos metabarões Quem que eles são Quais são os seus antepassados Provavelmente aqui a gente tem desde a origem desses metabarões Que não é uma origem tão longínqua Ela começa com o Trisavô Do personagem do Inkau E aí a gente vai O Trisavô Dividido os oito capítulos Trisavô, Trisavó Bisavô, Bisavó Avô, avó, pai e mãe Numa narrativa que é linear E que vai mostrar quem são Como foi o desenvolvimento Desses mercenários Que trabalharam pro Império inicialmente Nessa primeira geração Mas depois isso foi sendo Isso se rompeu Dentro dessa mesma narrativa Bem, o início pra mim Foi bastante promissor Vai mostrar um planeta De mármore Que ele vai ser Ele tem um segredo dentro dele De uma tecnologia Ou de alguma coisa que existe dentro do planeta Que poderia revolucionar completamente O resto da galáxia Isso é um grande segredo Até que o segredo é revelado Tudo rui Tudo começa uma guerra E aí os sobreviventes Justamente que vai começar Essa casta dos metabarões E a primeira conexão De uma dessas pessoas Com elementos tecnológicos Então cada um dos metabarões Até pra se No seu desenvolvimento Pra provar que ele é um grande guerreiro Ele se transforma Tecnologicamente É uma mescla tecno-orgânica Com um domínio completo Obviamente Do ser Do ser biológico E aí a gente tem Algumas guerras A gente tem Algumas Alguns conflitos Com sociedades diferentes Como O lado religioso Desse cenário Que é mais desenvolvido Nessa Nessa casta dos metabarões Do que lá no Em Cal Mas Putz Sinceramente Tudo que eu estou falando É eu tentar encontrar Os melhores lados Da história Mas parece que Muito disso Não acontece As guerras Elas são Meio travadas As coisas Os personagens Eles não são Nem um pouco agradáveis Você Lê sem querer Ok Algumas pessoas Vão achar isso interessante Mas sabe quando Não cria uma liga Com nenhum dos personagens Eu passei durante 250 páginas E quase nenhum deles Eu achei interessante Na verdade Um deles eu gostei Que é O bisavô Do 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 protagonista Que eu esqueci Qual que é o nome Do carinho Que é o Agner Isso aqui foi feito Em 95 O Agner Ele é um filho O O Agner É filho justamente Do primeiro metabarão Que é o Otton Com a Honorata E ele tem Ele foi escondido Desde o início Tentou-se Criar uma situação Para que ele pudesse Sobreviver Sem ser sequestrado Pelas freiras cósmicas Que existem Nesse cenário Esse foi um personagem Que eu gostei mais Mas o Otton Ele não cria simpatia Não é que ele seja ruim E a personagem A mãe dele Que é a Honorata Ela é uma personagem Ela é uma personagem Bastante Bastante Irritante Eu achei O tipo de personagem Muito mais ligado Para uma vilã Do que para uma heroína Tem um todo Um desenvolvimento Que também ocorre De uma forma Muito quebrada Existe uma revelação Em determinado momento Que você acha Nossa Que Interessante Mas também Melodramática Existe um tom De melodrama Muito forte É um grande novelão A casta dos metabarões Toda essa E a O apreço pela vida Só pelo apreço Da vida deles próprios Sem ligar muito Para o resto A história narrada Por dois robôs Que idolatram O seu O metabarão Que é o seu O seu dono Enfim É A história No fim Ela vai se desenvolver Mostrando Como que os metabarões Nasceram Né Essa Esses mercenários Nasceram Primeiro ligados Ao império Depois Separados Do império Mas Uma das coisas Que Mas o O desenvolvimento Ele é chato Eu achei Bastante chato Eu achei Sem Nada Interessante Eu achei Que os A ficção científica Que existe aqui Na verdade Ela podia ter roupagem Qualquer Ela podia se passar Na era iboriana Podia passar Na nossa época Existem Criaturas Tecnológicas Orgânicas Existem Baleias Que Boiam No espaço E que são Naves Existe Raios Cósmicos E pessoas Com enxertos De De metal E tecnológicos Mas no fundo No fundo É um grande É uma grande Guerra de egos Dos personagens Que tentam Não tentam Sobreviver Mas nada Não cria muito Apelo Enfim Não me pegou Definitivamente Não me pegou E depois Teve uma revelação No final Que Achei Bem zoado E as Personagens Feministas Femininas Aqui a gente Tem duas E a estrutura É essa Com o nome Otton O Trisavô Depois Honorata A Trisavô Agnar O Bisavô Oda A Bisavó E é simplesmente Aleatório Isso Porque as Personagens Femininas Elas não são Definitivamente Protagonistas Daquela História Elas são Usadas Elas são Até Estereotipadas Elas são Estereótipos De vários Tipos Femininos Levados A enésima Potência Tanto Honorata Quanto A Oda Honorata Então Nossa Que personagem Que eu Realmente Achei Tosca Enfim Como eu disse Eu me abri Para ser Completamente Cancelado Que eu sei Que Nossa Uma casta Dos metavarões Todo mundo gosta Todo mundo adora E que pra mim Foi Foi uma leitura Bem travada Bem difícil Eu fiz umas Enquanto eu estava Lendo Eu estava pensando Como essa Esse roteiro Essa Esse melodrama Espacial E mal desenvolvido Só anunciando Que teve conflitos Teve guerras Mas Eles mesmos Um ou outro Ou dois Acho que teve Algum desenvolvimento Eles não são Eles parecem Alguma coisa Que foi produzida Na década de 60 Por exemplo A ficção científica Como eu disse Qualquer skin Podia Podia Funcionar E num paralelo Eu fiquei lembrando Como Store Está sendo Lançado Pela editora Tundra Que sim Foi lançado Na década de 70 E que tem Alguns elementos Bastante Previsíveis Principalmente O primeiro volume Mas Ele me criou Uma vontade De ter De continuar A ler Muito maior Que a casta Dos metabarões E no final do ano Para decidir O que eu levava O que eu não levava Acabei pegando a casta Do que o Storm Volume 3 E meio que me arrependi Agora vou ter que ir Atrás do Storm Volume 3 Que vale bastante A pena Enfim Já chorei demais Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Quero que vocês falem Vocês leram Casta dos metabarões O que vocês acham Do Jodorowsky A arte não tem o que falar Eu acho que a arte É muito legal As imaginações Para as tecnologias Que foram criadas Os personagens E tal Todo esse desenho Ele é bonito Apesar de ser um desenho Que agora Não chama Tanta atenção Quanto chamava Nos anos 90 Pensando que isso aqui Foi feito nos anos 90 A gente não tem A tecnologia Como é que chama A tecnologia De desenho digital De reflexos Iluminações Que atualmente É mais comum Acontecer Mas é um desenho Muito legal Porém O roteiro Do Jodorowsky Definitivamente Não me agradou Então enfim Comentem Já leram casta Não leram Expectativa Para casta Dos Metabarões Ou não A gente conversa Comentários E a gente se vê No próximo episódio Então Me siga nas redes sociais Arroba Presto o lugar Onde falo sobre filmes E séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal A sempre trazer Coisas novas Arriscar Coisas certas Que todo mundo vai gostar Mas que no fim Eu acabo não gostando E também trazer Histórias Que talvez Muitos de vocês Nem saibam Que está sendo lançada E eu acabo descobrindo Por causa do canal Enfim É isso Tem também O Fortaleza Quântico Que é o podcast Onde eu e os meus A gente gosta de filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas São episódios atemporais Com várias recomendações E várias discussões Então procure o Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio E é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos